Vem, 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 vem Vem, vem, mulher, quer que é nóis na vida? Vem, vem, mulher, quer que é nóis na vida? Você quer o camaro ou quer andar de trinta? Foi assim ó, foi assim ó Ela foi na minha casa e jogou na minha cara A louca é minha garagem, tá igual concessionária Falou que o ticão é um moleque terrível Só anda de motão e saca o conversível Só quem é patrão que bota nota de cem Joga a mão pro alto e chama elas que elas vêm Vem, vem mulher, quer que é nóis na fita Vem, vem mulher, quer que é nóis na fita Você quer o camaro ou quer andar de trita Vem, vem mulher, quer que é nóis na fita Vem, vem mulher, quer que é nóis na fita Você quer o camaro ou quer andar de trita Vem, vem mulher, quer que é nóis na fita Vem, vem mulher, quer que é nóis na fita Você quer o camaro ou quer andar de trita Vem, 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 vem Vem, 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 vem Você quer o Camaro ou quer andar de trita Oi, vem mulher, que adora a fita Oi, vem mulher, que adora a fita Pois você quer um cabaro ou quer andar de trita Foi assim ó, foi assim ó Ela foi na minha casa e jogou na minha cara Falou que a minha garagem tá igual concessionária Falou que o ticão é um moleque terrível Só anda de motão e só tá o conversível Só quem é patrão que bota a nota de cem Joga a mão pro alto e chama elas que ela vem Oi, vem mulher, que adora a fita Oi, vem mulher, que adora a fita Pois você quer um cabaro ou quer andar de trita Oi, vem mulher, que adora a fita Oi, vem mulher, que adora a fita Pois você quer um cabaro ou quer andar de trita Oi, vem mulher, que adora a fita Oi, vem mulher, que adora a fita Pois você quer um cabaro ou quer andar de trita